Tudo é galerinha do meu canal? Galera mostrando aqui a jandaíra como é que estão aqui ó 6 meses sem vir aqui Tá mostrando pra vocês o segredo da jandaíra forte, essa aqui ó Para não, aqui é direto, entra na B e sai na B ó Final da tarde elas tão trabalhando viu Melhorzinho que tá essa aqui 6 meses sem abrir nenhuma, vou tá abrindo essa aqui a primeira vez pra vocês verem aqui ó Um pouco de zoada ali, mas tá dando certo E aí galera? 6 meses sem abrir ó Não gosto nem muito de abrir elas não porque Folhinho de ré aqui 6 meses sem abrir Tá como é que tá a postura delas aqui Postura 100% aqui ó Tão mais, tão muito valente não Tá aqui a parte do mel, parece que tá cheio aqui Forte Cera forte, sei que vocês tão vendo aí o preto aqui dentro né Mexer pra não destruir o mel Aí ó Bastante forte aí Riqueza aqui ó Não gosto muito de mexer nelas Tá pausando aqui, vou abrir outra pra vocês verem galera E aí galera ó Abri na outra aqui de número 1 Abri aqui, a que eu abri foi essa ó Número 2 Tá abrindo a número 1 aqui pra vocês verem também ó Só abri essas duas Tá mais mexendo, parece que tá bastante forte Tá bastante forte galera aí Ó abri ali ainda Aí Fio aqui tem no meta viu Mel Muito abel Aí Não tô mexendo nenhum cheiroso Tô deixando ela sem mexer viu galera O segredo da jandaíra é você nunca mexer nas caixas delas viu Uma das mais fracas que tava Tô mostrando pra vocês que ainda continua fraca ainda Essa fica fraca de verdade Ela já tá produzindo ali ó Fio Essa tava fraca Continua fraca pelo visto Cera que eu botei ó Os potinhos feitos, tudo seco Vou começar a alimentar elas galera Pelo menos essa Obrigado a todos aí Cuida galerinha Tem a minha última abelha aí ó Mostrar pra vocês Não abri ela ainda Arranquei só o lacra Essa aqui tá mais forte Aqui tá mais forte ó Pô ataral de mel aí ó Abia saindo E aqui como é que tá por aqui Tem muito ruim aqui de entrar lá hein Bastante cera aqui Fiar ali ó Tchau Tchau Tchau